Tudo certo agora, pode gravar Podemos começar? Pode Do início Tudo de novo Vamos lá então E aí gurizada medonha, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma parada meio diferente para vocês Eu sei que vocês não estão acostumados em me ver muito aqui nos vídeos Mas como vocês já puderam perceber, até mesmo pelo copo bordão no início Eu sou o cara que grava os vídeos de lista aqui no canal Pois é, eu sou esse cara Meu nome é Rodrigo, muito prazer E é isso aí Como eu já disse para vocês, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Pois eu vou trazer uma parada completamente diferente aqui no canal Vou trazer uma unboxing que o NerdCube me mandou E vamos ver agora o que tem aqui dentro dessa caixa, né? Então vamos lá Bom, pelo que eu soube, o tema da caixa é nostalgia Pelo menos foi isso que ele me disseram no e-mail Mas enfim, já dá para perceber realmente que tem uns detalhes mesmo aqui De jogos antigos e tal, de videogame antigo Eu não tive nenhum videogame antigo Então eu não tenho a mínima ideia de qual videogame é esse Então comenta aí porque, sei lá, talvez você saiba Vamos lá, partir então para abrir a parada Opa, já caiu alguma paradinha aqui, o que que foi? Foi a... O manual de instruções deles Vamos ler aqui Bom, né Ah, ninguém... Ninguém liga para isso Já tem uma parada aqui da hora Que é o Yoshi Eu vou pedir para a produção abrir aqui Produção, abre o Yoshi aí para a gente Tem uma parada, uma caixa que eu não faço ideia Mano, eu não conheço de jogo antigo Então é uma caixinha que tem o que? Meia de crista Vamos ver o que que é Tá, enquanto a produção vai abrir Como isso aqui é plástico, eu pedi uma produção abrindo para mim Enquanto ela vai me devolver o Yoshi Joga o Yoshi aí de volta Porra, vocês acham que essa violência está tudo aí Bom, está aqui o Yoshi É só a cabeça do Yoshi Acho que eles entregaram meio que decepado a cabeça dele É decepado ou decapitado? Decapitado Decapitado a cabeça dele, pois é Mas assim mesmo, até agora vai fazer parte aqui do meu cenário Dos próximos vídeos Então vocês ainda vão ver ela por aqui, beleza? Bom, a produção agora vai devolver aqui a meia Aqui a porra A produção me mandou agora aqui a meia Que pelo jeito que parece que tem o logo Mano, isso aqui é uma parada do Zelda Se eu não me engano Como eu já disse, eu não joguei um jogo tão zantigo Não existe essa palavra? Tão antigo É, tão antigo já joguei Então provavelmente essa parada aqui é do Zelda É... Eu não sei quem usaria uma meia desse tipo aqui Porque, bom, parece a meia do Minhonho, tá ligado? Mas, sei lá Eu curti, provavelmente eu vou usar quando eu ficar dormindo e tudo mais Eu gostei Da hora, gostei Temos aqui também um brochezinho do Vingador Tá focando aí, produção? Tá, beleza O Vingador aqui Vou ficar usando o broche, né? Por que não? Pô, eu vou furar minha camisa, né? Foda-se Tá, porra Beleza, moleque Que que está aí? Não foi a pessoa que tu ia pra balada com o Vingador aqui? Você é louco? Tem aqui a camisa deles Que eu já vou colocar daqui a pouco Produção Abre a camisa aí pra mim Tem um caderninho Nossa, que caderninho da hora Esse aqui eu me lembro Esse aqui é o que? O que é isso aqui, mano? Joystick Não, eu sei que é o Joystick Mas tem um nome em si Eu não me lembro do jogo do meu antigo, cara É, eu não entendi Eu sei que é a Nintendo Agora não sei o qual é a versão Pois é, né? Enfim, é um caderninho muito da hora, cara Eu curti pra caramba Se liga O problema é que eu não estou indo pra aula nesse tempo, né? Então acho que eu não vou poder usar ele Mas sei lá É bacana fazer algumas anotações Da hora, mano Curti Isso aí Outra coisa que Não, esse aqui Esse aqui eu curti Esse aqui é a primeira edição de colecionador do herói Essa parece ser antiga, né? Da hora, eu curti Deixa eu ver aqui Tem o Batman Batman Caralho, tem o Goku também aqui atrás Tem o Seiya Aqui do Cavaleiro dos Zodíacos Todos os segredos do desenho Do... O que? Todos os segredos Todos os segredos Do desenho mais quente da TV Isso aí Bem-vindo Caralho, isso aqui tá da hora, né, mano? Não sei Agora eu vou ver a camisa passar em produção Beleza Diz aí, produção Eu não tô nem vendo a camisa ainda Como é que ela é? Ela é do quê? Ela é do Jiraya Do Jiraya? Caralho Caralho, você é foda, produção Eu acho que é meio grande Mas vou colocar E a gente vai ver como ficou Beleza? Então é isso aí, galera Acabei de voltar Tô aqui já com a camisa aqui do Jiraya Nossa, mano, na moral Curti muito a camisa Valeu aí, galera do Nerd e o Cubo E você também que quer Adquirir a sua caixinha aqui Mano, eu vou colocar todos os links Da descrição Pra você entrar em contato com a Nerd e o Cubo Pra também pedir a sua caixinha Todo mês eles mandam uma caixinha nova E sério É só parada foda Como vocês já puderam ver aqui, né? Mas é isso aí, galera Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like Que nos ajuda demais mesmo Se inscreva no canal Se não for inscrito E é claro Nos sigam nas redes sociais Como estão todos aqui na descrição E é tudo nosso, galera Um beijo, um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau